Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é mar, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de massinha a brisa e dizem, é impossível ser feliz sozinho A primeira vez é na cidade Na segunda parte de eternidade Agora eu já sei A hora que sequeu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Na primeira vez é assim Na segunda parte de eternidade Agora eu já sei